Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui, somos Sementes de Luz, estamos aqui para falar em Enganjados do Melhor na parte 7, esses amigos de luz que nos trazem essas informações tão maravilhosas, orientações, puxa vida, a gente fica tão agradecido, né? A partir de cada um de nós é gerada uma grande egrégora de luz, através dos nossos pensamentos e atos, criamos uma egrégora que emanará para todo o globo, toda essa energia coletiva, podendo a mesma ser positiva ou negativa, mas com o propósito de se dar as características da frequência vibratória em que vivemos, ou seja, o povo demonstra o que? Através dos seus pensamentos, sentimentos e ações, a vibração do planeta, e aí criando-se o mundo que estamos vivendo, não é isso? Ou seja, o planeta muda e se transforma à medida em que nós, seus habitantes, damos a ele a vibração adequada para que ele muda e evolua. Por isso, é importante que, nesse momento em que vivemos agora, seja levado muito a sério e possibilite a todos nós a essas oportunidades para que, através de nós, tudo se transforme. É verdade que a Terra já vivenciou diversos momentos em sua existência, que levaram ela a transformações evolutivas, assim como outros orbes. E esta condição não para, essa condição continua, até que se conclua todo o plano divino para essa morada e seus filhos aqui na Terra. Portanto, seguimos rumos a mais um tempo de grandes mudanças, uma nova jornada que dará a continuidade da existência da existência da Terra e de seus seres. É por isto que seguiremos este caminho com fé no melhor de tudo que o Divino nos permitiu, recriando toda a sua energia vibratória e sua forma de vida, abrindo espaço para o novo que nos chega a todo instante. Que toda esta oportunidade da renovação da reconstrução planetária da existência da vida humana na Terra seja uma maneira de curar os males que tanto obscureceu a nossa identidade divina durante tanto tempo. Que o amor do Pai Maior nos fortaleça grandemente para superar o que for preciso e sobreviver para uma nova história. Que o Divino traga muito amor e muita luz a todos. Gratidão, minha gente, namastê. Agradecemos a equipe do Divino, o povo de hora e os amigos do espaço por essa luz, por essas orientações, por essa caminhada. Tchau, minha gente. Obrigado.